Bem, povo de Adalos, num momento biológico de hoje, os caras costumam se camuflar onde estão. E não é diferente das mariposas, povo de Adalos. A noturna mariposa, que com as suas asas padrãomente abertas na horizontal, se destacam como a mariposa. Mas como saber com a borboleta ou a mariposa? Borboletas ficam sempre com as suas asas na vertical. Já as mariposas na horizontal, povo de Deus abertas.